Tudo bem com vocês? Aqui é o PG e trazer mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vim trazer um addon épico do N-Tex de Ben 10, galera. Sim, o addon dele realmente saiu e tá muito top, galera. É um dos melhores addons de Ben 10 que eu já vi até agora. Primeira coisa, galera, você vai ficar com a Militrix aqui no pulso muito lindamente. Aí vocês vão poder estar escolhendo o alien aqui na tela. Vocês só vão clicar uma vez e segurar e vão trocar o alien. XRL 8, Ultra T, Diamante, Aquático, Insectoid, Fantasmático, Chamas, e muitos outros. Vamos testar o besta aqui, ó. Pra você transformar, você agacha, galera. Você vai ganhar as habilidades dele aqui, ó. Vamos ver se ele causa muito dano. É, não causa tanto assim. Se você quiser transformar, você vai clicar nesse vermelhinho aqui, ó. Segura. Aí vamos testar outro alien aqui, galera. Aqui não dá pra mostrar em primeira pessoa o alien. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que é o alien, ó. Opa, não agacha não, fica de pé. Aqui, ó. Ixi, não dá pra ver muito bem não, galera. Não dá pra ver muito bem esse alien, não. Vamos testar outro aqui pra mostrar pra vocês. Quatro braços. Olha que top tá o quatro braços, galera. Tá muito bonito. Você vai andando e as mãozinhas deles vão andando junto. Nossa, tá muito top. E você vê os quatro braços aqui, ó. Quando você dá soco, você dá com os quatro braços. Muito top isso. Tá, vamos testar um outro alien aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Fumaça cinzenta. Até que o maçã cinzenta não tem muita coisa pra mostrar. Olha aqui, ó. Pequenininho, pequenininho. Cabe nesse quadradinho aqui, ó. Opa. Ixi. Muito legal, galera. Vamos testar um novo alien aqui e tal. Porque essa imagem aqui, terceira pessoa, ela não aparece. XRL8. Vamos ver se fecha aqui, se não escorrer. Olha só. Corre super... Olha aí, galera. Vocês viram ali, ó. Fechou a viseira dele. Fechou. Como você corre super rápido, a viseira dele automaticamente fecha. Achei muito top isso. Pouco usar. Adonso de Ben 10 tem isso. Eu acho muito legal essa parte. Tá, vamos testar um outro. Vamos ver. XRL8. Ultra T. Vamos ver se solta laserzinho. Ele falou que eu ganhei soltando laser. Ah, eu quero laser. Cadê o laser? Ultra T. Eu vi que isso... Ai, olha isso. Se você ficar agachado que você solta laser. Top, galera. Top demais isso, galera. Olha isso. Você fica agachado e você solta laser. Tá. Laser pra tudo quanto é lugar. Muito fera isso, tá. Vamos ver o próximo alien que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos ver. Diamante. Eu sou muito fã do diamante. Nosso diamante é lindo. Olha isso, galera. Tipo, ele de pé pra vocês verem. Muito top. Tá o design do diamante. Você pode tacar diamante aqui, ó. Ataque de diamante. Nossa. E fica no chão, velho. Como se fosse realmente se você estivesse tacando diamante. Muito top. Tá, vamos ver aqui o próximo. Além que nós vamos mostrar aqui. O aquático, galera. Não, vamos mostrar o insectoide. Vamos ver se ele voa. Tem que voar. Vamos ver. Vamos ver. Corre rápido e pula. Que nem ele faz sempre. Não. Aí tem aqui a gosminha do insectoide. Você vai poder estar atacando nos inimigos. Essa gosminha. Ele não tá voando, não. Eu não sei se ele põe o voo ou não. Deixa aí nos comentários quem saber. Tá, vamos para o próximo alien aqui. Deixa eu ver. Eu acho que o insectoide é o último. Não, o fantasmático é o último, galera. Aí vocês tem aqui o fantasmático. Aí vocês vão poder agachar e ficar invisível automaticamente. Eu tô totalmente invisível que nem vocês vão conseguir me ver, ó. Tô invisível 100% aqui, galera. Então, realmente, galera. Tá incrível esse áudio do Nuban 10. Adicionando vários alien de fênix. Como vocês viram, tá muito top mesmo, tá, galera? O canal do Criador estará na descrição pra vocês estarem fazendo download, tá, lá. E eu vou pedindo aquele likezão seu aí, galera, pra tá ajudando o canal. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha o vídeo com todo mundo. E ativa o sininho de notificação pra vocês ficarem atentos aos vídeos novos do canal. Falou, galera. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai estar gerando um link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem estar instalando, galera. Então, galera. Agora eu ensino a passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura. Ok. Já ativou. Esses fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. Criativa AR. Escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilham o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.